E aí galera, beleza? Fibat está aqui E bom galera, estamos aqui Jogando Dawn's Halloween Nights Aquelas noites de Halloween Com animatronics Esse aqui galera É um novo jogo Onde nós vamos ter Vários minigames Para jogar nessa noite de Halloween Tudo bem que hoje não é Halloween Halloween já foi, mas vamos lá Galera, esse aqui É o trabalho onde você Foi assinado para uma tarefa Especial desta noite E imprimir papéis, olha só que incrível Faça todos os puzzles Complete as tarefas Enquanto foge De animatronics, ok Essa daqui é a primeira missão A gente tem que imprimir documentos A gente tem aqui algumas máscaras Tem um Dread Bear Tem, ok Tem essa porta Tem essa porta aqui, sistema de ventilação Tem uma ventilação em cima Também, pera O que a gente tem que fazer É decriptar? Não, é, tá O monitor O que é isso? Meu Deus Tá esse aqui Olá novo guarda noturno Eu sou o sistema de interface Que pode te ajudar Se você seguir algumas dicas No canto direito da sua tela Você vai ver uma janela Que vai te mostrar Tudo o que você precisa ser feito Você deve O barulho foi esse? Ai meu Deus Deu um bicho aqui em cima Tá, é Ai Tá, é Eu não sabia Dá pra fazer alguma coisa Tá, o endoskeleton vai andar Pelo sistema de ventilação Acima do seu escritório Ele vai aparecer aleatoriamente E vai sinalizar por um barulho Na ventilação Enquanto ele estiver lá Você deve ficar completamente parado Até ele sair Ah Então era isso Minha gente Mas beleza Agora eu estou preparado Vou abrir aqui o monitor E beleza Tá, número de decripção Esse aqui é o primeiro passo Tá, a gente multiplica por dois Ele sobe Ok Divide por dois Beleza Se eu chegar até 112 Tá, então eu vou adicionando Tá E agora isso aqui Segura pra carregar Bom, a gente está imprimindo os papéis já Viu galera Estamos imprimindo já as coisas Pera, deixa eu arrumar No escritório Nada lá em cima Aqui, nada ali Nada ali Belezinha Bom Tudo certo né galera Tudo certo e nada errado Vambora A gente está fazendo nosso trabalho Não Não Escutei um barulhão galera Ó É esse barulhão que eu estou falando Meu Deus galera Meu Deus Meu Deus O Edward se moveu Pera Ai Tá, eu dei choque nele Parado Parado Eu estou olhando para ele Mas eu estou parado Alguém está falando comigo Alguém está falando comigo Não é o Dreadbear Quem que falou comigo Foi você Dreadbear Eu dei um choque nele O que eu fiz Bom, abre o monitor Vamos embora galera Vamos trabalhar Porque eu não sei o que a gente tem que fazer aqui não Descutei O que está acontecendo O Bonnie Bonnie Máscara do Bonnie Ok Beleza 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 Ele foi embora Ok Devo Devo a máscara Está tudo certo Ele está lá ainda Bota a máscara de novo Porque está lá O menino está lá O menino não sabe se vai embora ou não Ok Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Bonniezão Se quiser entrar Tamo aí Se não Tamo aí também Bonnie Aqui ó Só estou de olho aqui no resto E bom Pelo menos eu não morro com a máscara Oh Dreadbear Peguei Ah Preciso de devolver Ah Meu Deus Meu Deus Que susto galera Tá Tudo bem Tudo bem Vamos fazer o seguinte galera Vamos mudar de jogo Mudar de jogo não Mudar de tipo de jogo Porque a gente também tem esse Killer Thriller Você foi capturado E foi levado para um Basement E você precisa escapar Mas você não está sozinho Ué É o joguinho que a gente jogou? Tá Escape do Da Facility Meu Deus Eu acho que vai ser no estilo daquele jogo Da Ok Participar Ai É do Glitch Trap É do Glitch Trap Foge do Glitch Trap Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Automático Ok Tá com o Key Card Beleza Key Card do Storage Beleza Tá É tipo aquele joguinho galera A gente está no labirinto Tem que descobrir as coisinhas Ver aonde que a gente tem que ir Pegar todos os cartões Tá Aqui não é Não 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 Tá Glitch Trap Como é Só está você ou tem mais um? Como é que você funciona? Pera São dois? Dois Glitch Traps? Tá Eu acho que é aquele estilo Não é Não Galera Que ele só anda se a gente não estiver olhando Beleza Calma Ok Pera É o Glitch Trap Meu Deus E quem que está atrás? Então eu não consigo entender quem é Mas tá Beleza 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 Vem pra cá Garotos Vem pra cá Garotos Meu Deus Eu não sei Será que eu vou conseguir passar Galera Eu acho que é melhor eu trazer eles pra cá Beleza Vem pra cá Vem 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 Ah meu Deus Pera Ele tá dando o Debe Ô Glitch Trap Para de dar o Debe Meu filho Vem mais um pouquinho Vem mais um pouquinho O cara ele bem Escuta esse barulho O cara ele bem aqui pro canto Galera Bem aqui pro canto Mais pra cá Mais Pode vir Pode vir Mais Mais Tá e aí Será que a gente consegue? Galera Isso aqui vai ser arriscado Isso aqui a gente tem uma possibilidade de morrer Em três Torce Ai Tudo bem Tudo bem O importante galera É que a gente tentou A gente não desistiu Mas vambora 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 Agora eu tô ligado galera Agora eu tô ligado Ai Meu Deus Eu não tô ligado não Caraca Tá Meu Deus Desse aqui eu tomei um sustaço Pra mim eles iam aparecer ali galera É o que? Ah Não olhe É É pro outro lado Tá mas pera Pera Ah tá Saquei Saquei Então você vem daqui E o Great Trap dali Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ué Tem mais outro ali Vocês estão vindo galera Será que ela Será que ela Será que ela Pera 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 É a Vene A Vene Tá vindo atrás da gente galera Tá calma Calma Ela não vai conseguir passar né Ok Porque o nosso amigão ali Tá bloqueando a passagem Tudo bem A porta fechou Tá não conseguindo Tá vindo pra trás Tá vindo pra cá Galera Eu só vou andar de coça Só vou andar de coça Tudo bem que a Vene também tá aí né Ok Mas eu só vou andar sim galera Vai ser meu novo Ai meu Deus Mas e se a gente encontra outro animatronic galera Porque a gente acabou de descobrir Que não tem só dois né galera E isso é um problema Não ter só dois animatronics Que eu pensei que só tinha os dois Mas tá tudo certo Tá tudo certo Eu não sei como é que vai funcionar o sistema deles galera Porque assim A gente já tá dando uma voltona Enorme né Então eu não sei direito aonde que eles vão aparecer Ah eu só vou morrer galera Eu só vou fugir Ok Tamo na parede Beleza Porque assim Eu não sei se eles vão se movimentar no estilo Dark Deception Ou se eles precisam Se eu preciso estar olhando pra eles mesmo Ai meu Deus Tá Ferrou Ferrou galera A gente tá cercado Corre da verão Ai meu Deus Não Caraca Os dois me capturaram Não Tudo bem Tudo bem Vamos mudar de minigame galera Vamos pra outro Rapaz Esse jogo é muito doido E esse aqui galera É Halloween Nights Clica aqui para mais informações Bom Beleza Pelo que parece galera Isso aqui vai ser Um FNAF normal Sobreviva até as 6 da manhã Tá Mas espera A gente vai ter que Só olhar Ah Saquei 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 Tá beleza Mas calma Onde que tá o nosso escritório Ai meu Deus Ai meu Deus Tem alguém vindo Tem não Eu escutei Passo rapidão galera Tá mas calma Como que a gente se protege aqui É só fechar a porta Ah tá beleza Ah tá beleza E tem coisa em cima Tem duto em cima Rapaz A gente tá ferrado galera E tem coisa atrás também Como que eu vou me proteger de trás galera Tem luz Beleza Abre o monitor Ai é o Fox É o Foxy É o Foxy Fecha a porta Fecha a porta Tudo bem Tudo bem Meu Deus Tá Ok Ah meu Deus Fecha a porta Fecha Tô escutando Tô escutando Quem tá Quem tá conversando aí Fica quieto aí hein Ai Não fecha mais Ô Foxy Foxy Desige de mim meu querido Já deu a hora Volto pra sua terra Meu querido O Foxy vai patrulhar E ele é muito mais rápido Fecha a porta Quando estiver perto Ué Mas se eu fechasse mais tempo Eu ia acabar Na realidade Gente Fechou o máximo possível Não Vão mais uma Vão mais uma Rapaz galera Esse jogo aqui Só tem minigame difícil Tá Eu ainda nem consegui Me concentrar de É Se o que a gente vê É o corredor da esquerda Direita Tá Que que é isso aqui Pra carregar Eu não sei o que é isso Tá Tem luz Beleza Sai Ok Essa porta da direita Ela vem da onde galera É o corredor da direita Não Esse aqui é o corredor da entrada Aqui Meninos Quartes serviços Caraca Tá Os bichão tão ali Ok Belezinha Sala de festa Entrada Ok O Foxy Tá doidão Isso aqui eu não carrego É o vento Como que eu carrego isso Que que é isso Eu não posso carregar Como que a gente carrega Esse trem Ok pera 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 Tá aqui ó É na cozinha É na cozinha Aí ó Carreguei Beleza Sala de show Acho que ele tá vindo hein galera Eu também não consigo me mover Porque assim Eu pensei que daria pra eu me proteger do Foxy De alguma outra forma Né Mas beleza Ai meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo Espera Fecha a porta Não deixa o seu homem entrar Ok Segura o máximo Belezinha Solta Ok Vambora Beleza Torce pra ele não voltar Tudo bem Nada lá em cima Tranquilo Abre aqui o monitor Belezinha Área do show Arcade Belezinha Corredor principal Tá Corredor Meu Deus galera Tá uma e meia da manhã ainda Eu já tô aqui ó Quase doido galera Morrendo aos pedaços E tentando Sub... Pessoal Tem alguma coisa Eu ainda não sei o que a gente vai se aparecer Alguém atrás galera Que assim Eu acho que vai aparecer Não vai não E alguém em cima Mas bom Volto aqui Tá Pera Pera Cozinha Carrega Ai meu Deus Ele tá vindo Não tá Eu acho que ele tá vindo Não tá não Tudo bem Tudo bem Tá tranquilo Tá tranquilo galera Tá tranquilo A gente tá se preocupando aqui à toa Não tá não Ó Bicho não tá mais aqui não galera Fox não tá vindo não A gente tá tranquilaço galera Tamo tranquilaço né Tamo tranquilaço não Cadê Ele tá vindo por trás Olha ali a luz dele Galera Agora eu não sei Agora eu estou Fecha 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 Alguém em cima Eu escutei outro barulho também galera Eu escutei outro barulho diferente Tudo bem Mas bom Se protegemos Mas ok Tá Eu posso interagir com mais alguma coisa Que eu jurei Que eu escutei outro barulho galera Tá Alguém vindo Alguém vindo Vocês escutaram né Tem algum animatronic vindo galera É ele É ele O que que eu faço com ele O que que eu faço com ele Eu posso Eu posso apitar Posso apitar Ô moço Sai daí meu querido Sai daí de trás Eu não posso fazer nada Eu não posso Fechar a porta também galera Ai meu Deus Sai daqui do monitor Pera 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 Carrega isso aqui Ok Volta Mas eu não posso fechar a porta Moço Libera a energia Moço Se não Eu vou morrer Moço Ele tá chegando Moço Não Mas galera Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Eu espero que você tenha curtido Galera Se você gostou Não esquece de deixar o like Também não se esquece De ativar o sininho Pra você não perder os próximos vídeos Galera Se você quer ver mais vídeos de FNAF Deixa muito like aí embaixo E eu vejo vocês no próximo vídeo Galera Bate aqui Falou Tchau Fui